A costureira, eu estou arrumando a menina que tá apertada, eu abaixei dois queijos, foi bom. Eu ganhei esse penteaduco, eu fui pra praia, eu carrego, eu ganhei o ferro. Tudo bom meninas, vai arrependido em nome do Senhor Jesus Cristo, pavor. Dali você. Deus me livre. Pior que sou eu mesmo, eles pegaram de uma foto, vocês acreditam? Sou eu mesmo. Gente, é igual. Né, Márcia? Você viu esse menino aqui? Você viu esse menino aqui? Eu pequeno. Eles pegaram daquela foto. É bonitinho ele. É lindo. É que pode, hein? Diga. É lindo esse. É lindo. Diga, meu. Aí o olho é igualzinho, meu irmão. As bochechonas. Você quer criar esse menino? Não, mamãe, não é uma pessoa de verdade, não. Esse aqui tá com a boca aberta, com muita chupeta. Parecendo o filho do Chucky. Deus me livre, hein? Eles pegaram igualzinho da foto, pô. É, eu quero uma... Aqui, ó, quando era pequenininho, tá vendo? Era bem... Era bem cuidado. Em ordem de pobre, mamãe me organizava. Os cabelinhos cheios. Olha. A foto que eles fizeram do neve, tá vendo? Essa aqui você tem quatro meses, ó. Cinco meses aí. É. Minha mãe me pegou com dois dias, gente, de nascido pra criar, quem tá perguntando. Dois dias. Dei a fazer um mês. As perninhas. Já tá com o dia quatro meses. Olhinho igual até hoje, né? É bonito, você é bonito. É um menininho bonzinho de 10. Todo lugar tem boneco, hein? O povo achava ruim, porque eu não deixava ela se pagar de você. É, mamãe não deixava ninguém pegar em mim, né? Era uma briga. Pra brincar em areia é um problema, mamãe. Por isso que eu sou fresco, tá vendo? De saúde, eu posso sair. Deixava não. Cabelo tá bonito. Eu achei que eu ia bocado preto. Aí aqui do lado, ó. Que é uma quadra de vôo. Ela tá fazendo já... Cadê? Aí eu pensei que ela tava fazendo um horto, tonta. Já começou lá, né? Porque esse terno aqui é meu e eu vou fazer uma quadra na época. Não fiz nada. Aí ela tá se apossando, né? Fazendo escanteio, né? Tá plantando um monte de coisa. Pimenta, tô vendo ali. Aí eu dei ela pra fazer a horta dela. É pimentinha ali. Como é o nome disso aqui? Minha mãe tem uma mão boa pra plantar. Você vê, isso aqui logo vai estar todinho cheio. Olha a... Como é o nome disso aqui? Segura a ilha dela. Todo dia a gente tá agora. Pimentinha ali. Você gosta, já tá de ser. Já cheguei, mamãe. Mas não, mamãe, já cheguei. Tá, cheguei. Ó, você escreve aqui. Ó, que é a camiseta de carne, ó. Sim. Tá, que é a camiseta de carne. E aí, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo isso pra treinar, viu? Tudo isso pra treinar. Pior que foi. Fala a verdade. Foi. Tá vindo na tega-pi esse negócio aqui, Rubinho? Sei que tá. Sem resenha. Isso eu não agradeço, irmão. Mas se acha... Ei. Tá vindo na tega-pi, essa beleza? Aham. Eu nunca imaginei isso na minha vida, pô. Porque agora você tá treinando pesado e da forma certa. Porque se fosse aquele treino chato, meia-boca, com o pezinho levinho, que você vai por obrigação, aí realmente é chato. Aí é chato pra caralho. Por isso que eu agradeço a mim. E a mim? A mim. Em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a mim. Porque se não fosse eu... Se não fosse eu, não estaria nem aqui. Existe. Se não fosse eu, não estaria nem aqui. É. Você não estaria nem treinando se não fosse eu. Se não fosse eu. Você tem que agradecer a você por me escolher como treinador. E você tem que agradecer a você por ter me escolhido a mim. E um dia eu consegui matar a saudade de quem eu amo, ver minha família, dar os presentes de Natal pras pessoas que merecem, que eu gosto. Tá ligado? Eu me sinto e... Massa. Nem tudo precisa. Ah, é uma semana, um mês. Acabou, meu amigo. E um dia você se preenche. Pronto? Estou feito. Aí, boa. Segura a descida, explode e segura. Dois. Estou feito o peito. Três. Bota a postura. Ture. Quatro. Emporre com calcanhar. Cinco. O povo é travado. O povo é travado. Seis. É você que está tocando em mim. Se quiser topar em mim, levanta o dedo. Sério. Vamos. Vamos que dá. Oito. Vambora, vambora. Nove. Explode. Dez. As duas melhores. De honra. E um. Na base do ódio. Vamos. Boa. Ai, foi. Mandaram o que aí já? Carpagem de caro no sol. Hum, nunca vi. Cadê? Traga aí. Gente, que loucura. Quem mandou? Não, não. O mesmo daquela não é só desfiado. Passado. Chique. Aqui é uma carta da seguidora sua. Que morava na Bélgica. Hum. E empreendeu lá, mas sentiu falta do Brasil. Se apaixonou por Alagoas. E o que? Ela abriu o que? Ela abriu uma boate. Uma casa de show. Ai, eu vi. Eu vi essa boate mesmo. Ali perto da Barra de São Miguel, se eu não me engano. É. Ah, sucesso. Teve outra pessoa também que morava fora. Que acho que me acompanhava aqui. Que é o rapaz da Rucá. Não tem? Que abriu e deu super certo lá. Bom, eu torço pra você que você dê certo também, tá? Um beijo. Sucesso. Gente, tô conversando com o Maurício Júlio já faz um tempo. Ele tá bem triste. Diz que não quer mais viver. Que tudo mais. Não aguenta mais ser um pinto. Porque jurava que ia vir um pato. E aí, tô há semanas conversando com ele. E ele disse que se eu não soltá-lo, ele vai me embliscar. Então, tudo que eu pude fazer pro Maurício Júlio, acaba aqui. E aí, foi. MC Daniel, sacaninha. Você foi rápido, ah, bandido, viu? Esse tá sabendo fazer marketing. Aprendeu comigo? Foi, fuleiro? Tá linda a sua coleção, cara. Linda, linda, linda. Vou usar pra treinar. Obrigado, viu? Tá linda, linda. Muito bom gosto. Brilhe mais e mais. Carrinho, nós estamos usando. Uma mistura nacional com o RUM. Fizemos uma collab com a MC Daniel. Tivemos pra gente. E olha, pra plantar. Ah, esse foi da M&M. Esse foi da... Não sei se foi da Tamara Maiara que me deu esse sapato. É lindo. Né? Que é o meu doce predileto. Ó, aí troca, é. Olha. Tava guardado esse sapato, nunca usei. Aí vem pra mudar. Ah, esses botãozinhos coloca aqui. Olha que massa. Nunca vou mudar. E hoje eu tô... Hoje eu não dormi... Eu não dormi 100% não. Porque eu acordei muito cedo pra vir pra cá. Mas, gente, ao mesmo tempo já estamos reparando coisas pra levar pra casa de São Paulo também. Então, assim, esse final de ano... Ah, vocês vão pra dois países comigo, viu? Porque o país que eu vou pro Passau, que é o meu sonho, tá, gente? Tá em um sonho de viagem e eu nunca tive coragem. E, tipo, é um sonho... Que é muitos voos. É no final do mundo. E aí, desde criança. Então, é um sonho que eu não... É meu, é o que eu quero. Eu vou viver. E pronto, acabou. É algo que eu tô fazendo por mim. E... Mas antes... Aí, pra não pegar... Ficar... Em três aviões, eu vou parar. Vou parar em Paris, que eu nunca mais fui. Chique. Já fui umas cinco vezes. Minto. Quatro vezes a Paris. Aí, vou agora pela quinta vez. Aí, vocês vão comigo de novo. Faz tempo que a gente não vai. Aí, depois a gente parte pra o... E ainda tem a casa de São Paulo. Ixi, tem a casa da Barra. Vai ser movimentado. Mas eu não quero levar vocês nem pra Paris. Porque eu já levei. Muito, né? Comigo. Quero levar vocês pra segunda viagem. Que é na... Finlândia. Que é a terra do Papai Noel. Vocês sabem que eu sou maluco pelo Natal. E é um dos lugares mais lindos. E mágicos. Onde tem a Aurora Boreal. Tenho seguidores na Finlândia, hein? Tenho certeza que eu tenho. E vocês vão ficar impressionados no lugar que eu vou ficar lá. Porque, inclusive... Rainha Elizabeth. Príncipe de Mônaco. Príncipe de Mônaco eu tava lá até uns dias atrás. A gente é da realeza, né? Então... Vocês vão se surpreender. Meu Deus, como eu tô barbudo. Olha, André, como eu tô barbudo. Meu Deus, fazia tempo que eu não ficava sem tomar barbudo. Como é que eu tô gostando? Chupa aqui. Tô pensando em pintar o cabelo. De... É... De nevô. Pinto? Olha, perguntando. Não, pinta ou não pinta? Chupa aqui. Tô brincando. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Pegando ônibus da escola sozinha. Usando as minhas meias, três quartos. Dançando... Aí fica diferente mesmo, barbudo. Fazia o tempo que eu não deixava. Pegou um peito. Tô ficando diferente, né? Uns 30 anos me fez bem. Chupa aqui. Tô brincando. Ah, se empolga. Hoje nem tô afim de gravar muito, porque... Olha, tava deitadinha. Dormindo. Aí não aguentei, eu levantei. Eu não consigo dormir à tarde de jeito nenhum, né? Quase que impossível dormir à tarde. Não consigo. Porque eu acho o dia muito produtivo pra dormir. Acreditam? Eu acho que eu tô desperdiçando tempo. Dormi à noite. E olha lá. Não me andei dormir. Só vi acordado de quatro horas por dia. Não é esse ursinho fumante. Olha o cozinho dele. Só tem... Movimento a tudo, né? Olha. Ganhei. Acho que ganhei de flagar. Olha, linda. Não sabe. Sim, você vai fazer o quê? Hoje. Feriado. Feriado de quem? Esqueci. Chupa aqui. Oxi! Você viajou, foi? Eita, amanhã o Tiago Negro e a Maíra Cardi vêm jantar com a gente, viu? Tem que ver o que é que eles comem. Mas eu acho que eles só comem cápsulas. Cápsulas... Cápsulas de vento. Negócio assim, viu? Uau. Ou então... Água marinhas. Ou como é aquele negócio? Aquela que queima a pele da gente? É... Não, menina, do mar. Do mar, como é? Não, menina. Água viva. Aí, dentro da água viva tem uma celulazinha, tronco, que aí frita. Coloca um fiozinho de azeite. É uma delícia. Não vai inventar de botar arroz e feijão pra esse povo, que é uma ofensa, viu? É chiquérrimo. É ela que apagou suas pontas, foi? Como é que ela tá sobrevivendo desse jeito, hein? Você acha inacreditável, não? Muito, 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 muito. Porque olha aí, o olhinho todinho é vivo. O olho todo vivo. Tira as partes amarelas, foi? A ruda da minha mãe já vai pra quase 25 dias aqui, ó. Menino, tem energia ruim que quebre as plantas de mamãe. Né? Mamãe é uma rainha. Mamãe é poderosa demais. Deus me defende, ó. Mamãe é babado, viu? Aí, vai pro show do Roberto Carlos com a gente, hein? Vou, vamos. Você quer ir? Quero sim. Vou pensar no seu caso. Ixi! Só se você prometer que vai lavar os três banheiros ainda hoje. Lava na hora. Vai pro show. Não sei. E serrar minhas unhas à noite. Serra o tupim, unha do pé, da mão. Lava os três banheiros. Vamos pra casa de peneiro, lava os de lá. Sem limpar o vidro. Eu gosto de gente trabalhando. Já tô indo, já. E outra coisa, termina aí e vem enxugar esse escarvão, viu? Já tô indo. Venha, pega um paninho. Entendeu? Enxugar todos eles. Pra que esse escarvão entra? Esse escarvão daqui, ó. Da sua churrasqueira elétrica, né? Coisa chique, menino, que lava. Nunca vi lavar carvão. É, abre daqui. É, vamos botar esse ano, é? E o que foi que tá nervosa? Foi minha. Hum? Você que tá montando, é? É. Tá linda. Tá rica, chique. Você monta árvores, é? É, monta árvores, monta. É? Como é o seu nome? Faz. E o que foi? Fiquei nervosa. Nunca me viu, não? Não. Pessoalmente. Isso, gente. O senhor é muito bonito, pessoalmente. Você também. Por que, senhor? Tô cara de velho, hein? Eu respeito isso. Eu respeito aquilo. Isso é uma linda. Tá linda, que chique. É aqui do prédio, gente, ó. Ah, eu tô de boa. Tô meio... Não deixei no meio tempo, viu? Ah, tô de boa, tô tranquilo. É porque eu corri muito hoje. Não vou correr mais, não. Vim muito acelerado. Ontem também as emoções, demais. Minha barba crescendo. Vou tirar a barba, viu? Vou tirar. Tô nem aí. Aí me conta. Rafa é o número um do mundo, do Brasil, é? Número um do mundo de duplas, do mundo não. Do ATP, né? Do mundo, do mundo. Não, tô doido do Brasil agora. Tava um no início do ano. Você tava jogando onde, Rafa? Agora eu tava na Europa. Joguei na Suécia, joguei na Áustria. Foi mesmo. E você é da onde? Porto Alegre, é? Porto Alegre. É, meio do tênis, é? Rapaz, vamos bater um aqui. Eu vou no beat, você vai no tênis. É, sim. Vamos. Amanhã você me ensina a bater uma bola no tênis. Nunca joguei na vida. Primeira vez. Bora mesmo? Vamos. Já tem um pouquinho do beat. É, só vou trocar a raquete, né? Eu tenho que ganhar uma raquete por aqui pra gente jogar. Que massa, cara. Prazer em conhecer, viu? Sucesso. Tudo que é bom do Brasil, a gente tem que estar sempre divulgando e mostrando que a gente tem talento em todas as áreas, viu? Prazer. Né, meninos? Então tudo aí, é? Tudo de São Paulo, é? Povo da IKI, é? Balonário Camburu. Eita, porra. Invadiram o Nordeste, assim. Nada. Muito bem. Vamos jogar mesmo, com certeza? Combinado, então. Fechou. João, esse galegão aí do Sul, é o Bambambam, é? É mesmo. Número 1, é? Não vai chegar lá, mas ele é em dupla. É. Gente boa, viu? Muito. É habilita de tênis, é? Aí me chamou pra bater uma bola. Depois você vê uma raquete boa pra mim jogar. Na hora, meu batom só vem aqui e você escolhe. É melhor. Isso é foda. Minha mulher é apaixonada por você, cara. Todo dia ela fala comigo pra falar com você. Qual o nome dela? É Júzi. Júzi, um beijo, meu amor. João tá aqui, viu? Dizendo que te ama, viu? As mães gostam, né? Por isso eu sou abençoado. Beijo, Júzi. É que é ir, é o quê? Eu quero investir. Sim. Daí a gente deixou mais glamuroso. Sim. Mais bonitinho. Vocês são bem grandes, né? No mercado, né? A gente tá cuidando de 27 bilhões de reais. Olha. Vai cuidar do meu bilhão também. Ei, ei, ei. Agora eu gostei. Então agora é 29 bilhões. Carlinhos tem dois. Eita, agora. Vamos na olhada. É interessante vocês saberem, conhecerem também desse universo do tênis. Porque é da gente, é do Brasil, entendeu? Tem que conhecer tudo. Não tem esse não. Muitos já conhecem, né? Que gostam. Eu, particularmente, só jogo beat tênis. E esse menino é muito novo. Entendeu? Porque a última pessoa que a gente falou de tênis é o Gustavo Kittin. Né? O Guga, né? Verdade. É isso aí. É o novo bichão que vai ficar no lugar. E hoje o Rafael Matos, ele ganhou um Grand Slam, o Australian Open, junto com a Luiz Estefani, de duplas mistas. E ele hoje, como duplista, ele é o número um do Brasil no mundo. Ele tem quantos anos? Ele deve ter uns 26, 27 carlinhos. Mas o tênis é um esporte que, naturalmente, você tem um pouco mais de êxito com 27, 28, 29 anos de idade. Cara, achei muito legal você trazer essas pessoas pra aqui, pra Lagoas, entendeu? E também tem uma parada de achar que tênis também é uma parada que é só pra rico, né? E não é, cara. Isso aí vem de coração também. Óbvio que é uma parada que é elitizada, mas qualquer pessoa que tiver talento... E é o melhor lugar pra você conhecer pessoas também, né? Total. Puta do Neto. Joga muito. Não, aí é nível muito alto, muito alto. É outro nível aí. Adorei o cabelo, gosto demais dessa cantora nova, lá dos Estados Unidos, ó. Não, canta muito, sério. Comigo não tá com conexão nenhuma, né? Ai, Débora é uma linda, gente. Não, ela chegou falando... Ah, sua casa é cheia de gente, né? O tempo todo. Não, mas gente, ela é culpa. Ela é culpa. Ela é culpa, né? Ela é culpa, né? Não, 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 não. Gostosa, viu? Gostosa mesmo, mas... Os peitos tão duros... Não, meu sonho que você fosse estar igual a gente, porque assim, eu tenho muita curiosidade pra saber como que é a vida da Débora... A jaqueta dele tá bonita. A hora que ela acorda, o que que ela come, o que que ela... Pra mim, uma das melhores atrizes, mais gente boa do Brasil é essa menina aí, viu? Ela é... Ela tem olhar de gente, que gosta de gente. Sim. Essa é gostosa, dos peitão... Linda. Gente, tudo bem e tal. A assassina, a atriz de Garrinhas Maia, mas ela tá do lado de Lucas. Lucas tá certo. Lucas tá certo. Eu sou do lado de Carlinhos porque ela é geminiana, igual eu. É cabeça sozinha. Geminiana não é... Faça o seu melhor. Se não for do agrado de alguns, não há problema nenhum nisso. Às vezes, os dias são ensolarados, outras vezes são nublados, chuvosos. Ser diferente jamais foi sinônimo de ser imperfeito. Dê o seu melhor e deixe que o tempo te junte. Na corda-bamba da vida, nem sempre há uma rede à espera da nossa queda. Mas há um horizonte infinito, onde podemos alçar voo em busca de tudo o que nos faz bem. De tudo o que nos faz feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL